E essa vai pro meu amigo, Nicolau, direto de Maracás. Amado Basílio, ao vivo, aqui seu coração não bate, só apanha. Não durmo mais de tanto pensar nela, já não consigo mais viver feliz. Estou doente, perdendo a coragem, a minha vida está por um trice. Posso morrer de um momento pro outro, e a saudade acabando comigo. Vou caminhando entre a vida e a morte, e ela não sabe que corro o perigo. Ah, se eu pudesse fazer, voltar nos tempos de outra hora. Pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Felicidade é coisa passageira, que todos sentem por alguns momentos. Fica com a gente, depois vai embora, deixando só marcas de sofrimento. E as lembranças das horas felizes, me acompanham por onde estiver. Ficou gravada no meu pensamento, a imagem daquela mulher. E as lembranças das horas felizes, me acompanham por onde estiver. E não sofrer como agora. E não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer, voltar nos tempos de outra hora. Pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Malena, esqueça, baby, meu bem. É papo firme, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu estou apaixonado por você. Eu estou apaixonado por você. O diamante, cor de rosa, minha senhora. É meu, é meu, é meu, é meu. Tudo que sonhei, nada vai me convencer. Amigos, 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 ciúmes de você. Não quero ver você tão triste. Você é linda e não adianta nada. Não há dinheiro que pague, ternura antiga. Não há dinheiro que pague, ternura antiga. Eu estou apaixonado por você. Não há dinheiro que pague, ternura antiga. Não há dinheiro que pague, ternura antiga. Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-feita do meu carro Mais um sucesso só pra recordar E chorar de amor Oh, sofrência Machuca, vacilho Toda vez que eu venho aqui No corpo Começo a sentir O frio da saudade E da solidão Trazendo lembranças Tão antigas O amor vai embora E a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração Ela e eu Uma ponte inesgotável Uma ponte inesgotável de carinhos Hoje caminhamos tristes Tão sozinhos Somos passageiros das desilusões Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar devendo Perdão meu bem Que eu posso até que sabe estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Que eu posso até pedir perdão Perdão meu bem Que eu posso até que sabe estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Que eu posso até pedir perdão Se tudo foi um sonho Eu não quero acordar Machuca Basílio Amado Basílio Ao vivo Aqui seu coração não bate Só apanha Eu estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado Que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Que me aconteceu Que me aconteceu Agora não tem jeito Eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho Eu não quero acordar Sem você é tanto amor Tanto amor Tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor por você É tanto amor Tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor por você Tanto amor por você Com você eu fiz e faço tudo Com você eu fiz e faço tudo Meu amor Sem você na minha vida Nada tem valor Nossa cama está vazia Está tão fria Sem o seu calor Já tentei tirar você Do coração Acordei ao lado desta solidão Seu amor que era lindo Está sumindo Feito chuva de verão Sem você Aqui na minha vida Tudo é solidão Juntando os pedaços Do meu coração Que você não quis saber Atirou no chão Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar Meu céu não tem estrelas Tem lua Sou rio sem destino E procura o mar Sem você Aqui na minha vida Tudo é solidão Juntando os pedaços Do meu coração Que você não quis saber Atirou no chão Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar Meu céu não tem estrelas Nem lua Sou rio sem destino Que procura o mar Amado passinho Aqui seu coração não bate Só apanha Amigo, fico um pouco aqui comigo Estou muito mago Estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida E nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu, me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Pra cantar comigo Meu amigo Amigo, eu também estou assim Quem me jurou um dia amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum E eu e você deixados na saudade Amigos, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a liberdade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar o grande amor E você merece ser feliz também Chora que melhora, parceiro Amigo, vamos sair por aí Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar o grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar o grande amor E você merece ser feliz também As cores dos seus olhos Deus tirou do mar Criou o teu sorriso pra me encantar Te fez melhor que todas pra me dominar Pra me dominar Os elos dos seus braços fez minha prisão E um coração vermelho pôs nossa paixão Te fez a minha estrela pra me iluminar Pra me iluminar Feito o vento chegou sorrateiramente E com jeito de me amar Tão diferente Cada minuto com você É um ano inteiro de prazer E não consigo disfarçar Você já sabe como sou Sou dependente desse amor E quando Deus te fez assim Tava pensando em mim As cores dos seus olhos Deus tirou do mar Criou o teu sorriso pra me encantar Te fez melhor que todas pra me dominar Dos elos dos seus braços fez minha prisão Dos elos dos seus braços fez minha prisão Do coração vermelho pôs nossa paixão Te fez a minha estrela pra me iluminar Pra me iluminar Feito o vento chegou sorrateiramente E com jeito de me amar E com jeito de me amar Tão diferente Cada minuto com você É um ano inteiro de prazer E eu não consigo disfarçar Você já sabe como eu sou Sou dependente desse amor E quando Deus te fez assim Tava pensando em mim Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Mais um sucesso Mais um sucesso Essa é pra machucar Meu parceiro Josima Design Estourado De novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém pra me amar Estou perdido feito tantos por aí Sem carinho Sem carinho Sem amor Sem rumo Certo pra seguir Quero ter alguém 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 Quero amar Ah, se quero amar, quero muito mais, quero sucesso Quero machucar os corações dos apaixonados A F de edificações, essa é moral Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de vez Estou com saudade Que a tua maldade me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Eita sofrência Aqui seu coração não bate Só apanha Alô, meu amigo Misão Essa é pra você Chora não, inseto Estou sozinho Estou sozinho Coração partido Ainda assim pra dor Daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu o paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Se com você eu sofro Se com você eu sofro, sem você eu sofro muito mais Machuca, trem Amado Basílio, maltrata Eu me esperei demais Aliviar a dor do meu prato Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi Mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só E acertarei outra vez E acertarei outra vez se acaso voltar Pois o que sinto jamais irá se acabar Dos beijos e dos abraços morro de saudade Só você aqui seria melhor Só você pode trazer de volta pra mim A felicidade Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só Alô, parceiros, é o OCDs Esse é moral Eu Venho no sonho bonito Nas cores do infinito Pra te acordar Venho no corpo uma magia Da mais bonita poesia Pra nossa noite enfeitar O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados Naufragados nas praias Nas sensações Eita coração que não bate Eita coração que não bate Somos barcos carregados Somos areia e ondas Somos areia e ondas Somos areia e ondas Chegando mais um sucesso Chegando mais um sucesso pra vocês Somos areia e ondas Agora sei de cor Ela não teve dó Fui enganado Fui enganado Amado o barco Amado o barzinho Aqui seu coração não bate Só Tava com os amigos Bebendo no bar Quando de repente Ela entrou Ela não imaginava Me encontrar De mãos dadas Com um cara Me enganou Já que você gosta De mentir Vai conhecer Meu lado ator Vou fingir Que não está aqui Mas é você Que vai sentir a dor Manda pra aquela mesa Uma rodada Pra aquele casal Agora eu tenho certeza Essa mulher Era cara de pau Ela foi infiel Pois sem vergonha Tirou a aliança Botando doce Marília Mendoza Agora eu sei de cor Ela não teve dó Fui enganado Ela foi infiel Com essa moda Eu vou beber Dobrado Manda pra aquela mesa Uma rodada Pra aquele casal Agora eu tenho certeza Agora eu tenho certeza Essa mulher Era cara de pau Ela foi infiel Foi sem vergonha Tirou a aliança Botando doce Agora eu sei de cor Ela não teve dó Fui enganado Ela foi infiel Foi sem vergonha Tirou a aliança Botando doce Marília Mendoza Agora eu sei de cor Ela não teve dó Fui enganado Com essa moda Eu vou beber Dobrado Dobrado Com essa moda Eu vou beber Dobrado Com essa moda Eu vou morrer Emganado Quando ela passa Tão linda E toda cheia De graça Até o sorveteiro Da praça Discretamente Arrisca Molhar Feito uma miss Faz da rua Uma passarela Desfilando Feliz Lava e ela Deixando Seu perfume No ar Fiz de tudo Pra chamar A sua atenção E falar Que o meu coração Está apaixonado Por ela Quero uma chance Pra falar Dos meus sentimentos Eu vivo Esperando o momento De ganhar O coração dela Eu fiquei Seu fã Do primeiro olhar Sempre vou A praça Com o peito Em brasa Pra ver ela Passar Ela é demais Essa menina Essa menina É dez Essa menina É dez Um dia vou Ganhar Essa mulher E amada Cabeça aos pés Feito uma miss Faz da rua Uma passarela Desfilando Feliz Lava e ela Deixando Seu perfume No ar Fiz de tudo Pra chamar A sua atenção E falar Que o meu coração Está apaixonado Por ela Quero uma chance Pra falar Dos meus sentimentos Eu vivo Esperando o momento De ganhar O coração Dela Eu fiquei Seu fã Do primeiro olhar Sempre vou A praça Com o peito Em brasa Pra ver Ela passar Ela é demais Essa menina Essa menina É dez Um dia vou Ganhar Essa mulher E amada Cabeça aos pés Eu fiquei Seu fã Do primeiro olhar Sempre vou A praça Com o peito Em brasa Pra ver Ela passar Ela é Demais Essa menina É dez Um dia Vou ganhar Essa mulher E amada Cabeça aos pés Amado Basílio Aqui se o coração Bate Só Panga Esse tal de WhatsApp Me deixou em maus lençóis Alguém criou um fake E acabou Tudo entre nós Entre nós Fingindo ser a outra Alguém se apresentou Dizendo que me ama E que a gente fez amor Isso é coisa do inimigo Veio ao mundo Pra fazer o mal Pra fazer o mal É gente invejosa Mal amada Isso é igual Ela levou o fora E quis de me vingar Inventando mentiras Em uma rede social Esse tal de WhatsApp Acabou comigo Pessoal Hoje estou mal Tô mal Vou dar um basta Nisso tudo Vou esquecer O mundo virtual Hoje estou mal Tô mal Tô mal Tô mal Esse tal de WhatsApp Me deixou em maus lençóis Alguém criou um fake E acabou Tudo entre nós Entre nós Fingindo ser a outra Alguém se apresentou Dizendo que me ama E que a gente fez amor Isso é coisa do inimigo Veio ao mundo Pra fazer o mal Pra fazer o mal É gente invejosa Mal amada Isso é igual Ela levou o fora E quis de me vingar Inventando mentiras Em uma rede social Esse tal de WhatsApp Acabou comigo Pessoal Hoje estou mal Tô mal Vou dar um basta Nisso tudo Vou esquecer O mundo virtual Hoje estou mal Tô mal Esse tal de WhatsApp Acabou comigo Pessoal Hoje estou mal Tô mal Vou dar um basta Nisso tudo Vou esquecer O mundo virtual Hoje estou mal Tô mal Tô mal Tô mal Tô mal Machuca, machinho Amado Brasil Aqui seu coração não bate Só banho No meu sonho Ela faz pesadelo No meu sorriso Maior Dos meus pratos De madrugada É meu desespero A noite é longa E eu estou sem sono No meu quarto Ela faz a festa Na minha sala Ela me tira alegria Na minha cama Ela desconvença E no meu carro Me faz companhia Me acompanha Onde quer que eu vá Pra me torturar Não preciso da sua companhia Vê se sai pra lá Sai de mim Solidão Solidão Não maltrata esse meu coração Sai de mim Solidão Desse jeito eu vou parar no chão Sai de mim Solidão Não maltrata esse meu coração Sai de mim Solidão Desse jeito eu vou parar no chão No meu quarto Ela faz a festa Na minha sala Me tira alegria Na minha cama Ela desconvença E no meu carro Me faz companhia Me acompanha Onde quer que eu vá Pra me torturar Não preciso da sua companhia Vê se sai pra lá Sai de mim Solidão Solidão Não maltrata esse meu coração Sai de mim Solidão Desse jeito eu vou parar no chão Sai de mim Solidão Não maltrata esse meu coração Sai de mim Solidão Desse jeito eu vou parar no chão Desse jeito eu vou parar no chão Amigo porteiro O que eu estou passando nem cachorro passa Só fico nos botecos vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro e essa dor não passa Amado Brasil O mais amado do Brasil Já coloquei placar de venda nesse apartamento Amado Brasil Viver sozinho aqui sem ela eu já não aguento A maldade que ela fez comigo o porteiro viu Ela chegou com o outro e os dois subiram E ali na nossa cama ela me traiu Amigo porteiro Por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu Que fez amor com o outro dentro da minha casa Amigo porteiro O que eu estou passando nem cachorro passa Só fico nos botecos vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro e essa dor não passa Amigo porteiro Amigo porteiro Por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu Que fez amor com o outro dentro da minha casa Amigo porteiro O que eu estou passando nem cachorro passa Só fico nos botecos vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro e essa dor não passa Amigo porteiro Por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu Não fala pra ninguém que ela me traiu Que fez amor com o outro dentro da minha casa Amigo porteiro O que eu estou passando nem cachorro passa Só fico nos botecos vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro e essa dor não passa Amigo porteiro Por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu Não fala pra ninguém que ela me traiu Não fala pra ninguém que ela me traiu Que fez amor com o outro dentro da minha casa Amigo porteiro O que eu estou passando nem cachorro passa Só fico nos botecos vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro e essa dor não passa Eu sofro, bebo, choro e essa dor não passa Eu sofro, bebo, choro e essa dor não passa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto